A gente está fazendo os trabalhos de patrulhamento em todas as estradas do município. A gente também fizemos aqueles pontos, quase todos eles foram concluídos, aqueles pontos que foram afetados próximo à Gleba São João. Tem alguns ainda, um ponto praticamente na Gleba São João, próximo à Fazenda Seletana, que falta ser concluído, devido que lá a gente vai dar uma atenção especial, esse é um serviço diferenciado lá, a gente encomendou um tubo de aço para colocar para substituir aquela ponte, pois a cratera que abriu no local foi uma cratera muito grande e se torna inviável a construção de uma nova ponte, até mesmo pela dificuldade das madeiras. Aí a gente, logo que aconteceu o evento, a gente encomendou o tubo de aço, esse tubo não é fabricado no estado do Mato Grosso, ele é de uma fabricação exclusiva da empresa Ármico, e a gente já de imediato encomendou esse tubo, onde no momento fomos informados que demoraria aproximadamente 45 dias o prazo da entrega e desde então a gente vem cobrando eles e até hoje estive em contato com eles e me informaram que possivelmente na próxima semana esse tubo já está no município para a gente concluir aquele serviço. Houve um atraso por parte da fábrica, por parte da indústria, devido às grandes chuvas que ocorreram, não só aqui no estado do Mato Grosso, como em outros estados, e a demanda deles é muito grande, como eu já falei, que é exclusiva no Brasil na fabricação desses tubos. E dentro do município, o que está sendo feito? O que está sendo feito? As limpezas, foi feita limpeza aqui na sede e no interior também? Isso, a gente fez a limpeza e recolhimento do entulho aqui na sede do município, na cidade de Porto Gaúcho. Fizemos o recolhimento do entulho na Gleba São João, cascalhamento das ruas e avenidas da Gleba São João, patrulhamento. Agora estamos concluindo hoje, no Novo Paraná, o cascalhamento daquelas ruas, a limpeza das ruas do Novo Paraná. E também concluindo aqui no Porto, o patrulhamento de algumas ruas, avenidas aqui da cidade, também onde posteriormente será feito um cascalhamento melhor também. E quanto algumas regiões do interior que ainda falta realizar algum serviço, tem uma previsão? Como que está o andamento? Pois é, agora a gente entrou com o maquinário da prefeitura, na região ali conhecida como comunidade do Engano, onde a gente também fez um serviço próximo à ponte do Falcão, na divisa com o Novo Horizonte, onde também devido àquelas chuvas de uns 60 dias atrás, tinha desbarrancado o aterro da ponte, que estava impossibilitando o trânsito de caminhões ali, só passava carro baixo. Aí agora estamos fazendo um aterro onde foi construído galerias, tubo de concreto, no Água Amarela. Estamos fazendo esse aterro lá, mais uma ponte que será eliminada no nosso município, com a construção de bueiro. Aí fazendo aquele aterro ali, também vamos levantar um trecho de aproximadamente 1.200 metros de estrada, onde será feito o serviço de bota adentro, ali na que vai pegar da ponte do Água Amarela, até na estrada conhecida Estrada da Brauco, no Seringal, próxima à fazenda do Sr. Evaldo Bonfim. E as demais estradas ali do Engano, vai ser feito vários serviços ali de cascalhamento, também tem uma outra ponte ali que também está interditada, desde o período forte da chuva. Ela é uma ponte, digamos, que está interditada em partes. Se você for lá hoje, você passa para lá e para cá, caminhão, carro baixo, só que devido a se encontrar uma viga dela quebrada, a gente preferiu interditar para caminhões pesadas, para evitar o pior. E também estamos atrás de solucionar esse problema da maneira mais rápida possível. Não foi solucionada antes, devido ao que aconteceu na São João. E também ali no Engano, tem várias outras rotas e outras opções, como é o caso da Seletana também, que até o pessoal de lá entende, agradecer a compreensão de todos lá daquela região da Seletana, pessoal aqui do Engano, porque se fosse um lugar que seria uma estrada exclusiva, que não tivesse outra rota alternativa, a gente teria que dar os pulos e fazer da maneira mais rápida possível. Mas como tem várias outras rotas alternativas, tanto no Engano quanto lá naquela região da Seletana, quem vai para Tavaporã vai pela Gleba São João e vice-versa, então a gente preferiu atender primeiro os pontos mais emergenciais. Agora estamos na comunidade do Engano, onde também será feita aquela ponte ali, que está interditada, como eu disse, em partes, interditada para caminhão pesado, devido a uma viga dela que se encontra quebrada. E é uma viga, sim, é uma madeira comprida, passa de 15 metros de comprimento. Hoje está uma dificuldade muito grande encontrar essas toras compridas, de madeira dura, que aguente para fazer a passagem lá da ponte, mas à medida possível será solucionada o mais rápido possível. As estradas municipais e estradas vicinais, já está acontecendo o patrulhamento? Vai acontecer? O que a população pode esperar? Sim, na verdade a Secretaria de Infraestrutura não para, né? Ela fica o ano inteiro aí, todo mundo é à prova, que a gente não para em nenhum momento. Só que chega um determinado momento, que nem agora, finalzinho da chuvarada, onde a gente faz o patrulhamento de todas as estradas do município, né? E a gente começou há uns 60 dias já, quase atrás. Fizemos a linha ali do 47, saímos na Madeporto, Cascavel, com uma das máquinas, né? E subimos até a MT222, onde liga Simeone ao Copo Sujo, a estrada que dá acesso a Sinop. Fizemos aquela estrada. Essa patrola hoje, ela está na linha ali, próxima ao Bom Pastor, na estrada, na linha que vai até a Fazenda Upa-Upa, né? Também estamos com a outra patrola aqui no Novo Paraná, sentindo a Fazenda Piraí, fazer toda essa linha sentindo a Fazenda Piraí, Fazenda do Seu Livi, Fazenda Santa Rita, saindo no 13, indo até a balsa do Rio Arinos e saindo aqui na Escola Agrícola, próxima à cidade. Posteriormente a isso, essas máquinas vão entrar, fazendo toda a região, para se encontrar com o resto do maquinário que está na região do Engano, o patrulhamento daqui para o Engano.